Tatu You, com certeza você conhece, porque são 40 anos de tradição e um dos melhores estúdios de tatuagem do mercado. Sérgio tá aqui do meu lado e a gente quer falar com você. Tá querendo presentear alguém? E que tal você presentear com uma tatuagem? Porque é um presente pra vida inteira. Exatamente, nós temos o nosso Vale Tatu. A partir de 300 reais, você pode presentear uma pessoa com uma tatuagem exclusiva. Ela nunca mais vai esquecer de você e você pode parcelar em até 10 vezes sem juros. Agora, se a pessoa tiver um desenho na cabeça, uma ideia, pode trazer pra vocês. Só trabalhamos com criações exclusivas. Tem uma ideia? Traga aqui pra gente que a gente cria pra você. E com todos os protocolos de segurança, é um time campeão esperando aqui por você. Não perca essa chance em 10 vezes, num dos melhores estúdios de tatuagem. São 4 unidades, Sérgio? 4 unidades. Itaim, Vila Olímpia, Shopping Vila Lobos e Shopping Anália Franco. Inclusive, você pode acessar as redes sociais pra conhecer um pouquinho mais. É Tatu You. Ó, vale presente. Eu ia adorar ganhar um, viu? Vem pra cá.